A nossa luta é a mesma, a sua e a minha. Uma luta para uma sociedade mais saudável, com um modelo de sociedade sem este extrato social hierárquico em que nós vivemos há mais de cinco séculos. Uma sociedade plural, não no sentido de que somos todas pessoas diferentes, também somos, obviamente, mas porque a sociedade é assim. A sociedade são pessoas e as pessoas são todas diferentes umas das outras e nós não merecemos ser atirados para um lado marginal da sociedade, como eles lhes dizem, que não é tão marginal quanto isso, é a sua estrutura. Não merecemos sofrer violências coloniais que duram até os dias de hoje e ninguém merece, seja qual for a pessoa, ninguém merece estar sujeito a um domínio de dominação, seja ele racista, capitalista ou patriarcal. Este era um dia, digamos que as pessoas assinalavam, comemoravam a nível internacional. Neste momento, tem estado a ocorrer protestos, reivindicações. Isto porquê? Porque as pessoas racializadas acabam por ser algo de discriminação, seja racial, seja homofóbica, seja xenofobia, etc., de discriminações. E também, com o crescimento da extrema-direita a nível internacional, de facto, torna-se mais descarado esses atos discriminatórios. Por outro lado, também estamos aqui numa ação de protesto porque os próprios governos, e Portugal não é exceção, não estão a dar respostas para tratar de inclusão e de acabar com a questão das discriminações. Eu falo concretamente, cá em Portugal, os estudos étnico-raciais ainda estão por fazer, também há situações da lei da nacionalidade também que estão por resolver, entre muitos outros problemas, que afetam sobretudo as pessoas racializadas e também que têm repercussões, tanto em contexto laboral, habitacional e social. Acaba por ser o que nós chamamos de uma verdadeira pandemia que é preciso combater e este é um protesto que estamos aqui a fazer também em Lisboa.